Fala pessoal, eu sou o Marcão, pra você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo E como você pode observar pessoal, você está vendo aqui uma postagem que ainda não foi, que ainda não chegou pra vocês Esse vídeo eu vou cancelar, tá? Porque já vai fazer 24 horas que eu estou tentando enviar esse vídeo para o YouTube, para vocês E o YouTube não está permitindo, já fazem quase 24 horas que ele simplesmente está parado aqui, 23% enviados Este vídeo de baixo tem 9 minutos e 26, a mesma qualidade de imagem que esse de cima tem Esse de cima tem 12 minutos, quase 13 minutos Será que o YouTube, será que o YouTube não está permitindo que a gente faça vídeos relacionados a Ayrton Senna? Porque esse vídeo de baixo aqui pessoal, ele demorou entre 6 a 7 horas Então calculamos que uns 3 minutos a mais, era no máximo para em 10 horas, esse vídeo já está postado no YouTube Qual que é o problema? Com o YouTube? Ou o problema é com a internet? Ou o problema são os dois? Ou será que existe um problema maior que a gente mal pode comentar a respeito do Ayrton Senna? Hã? Eu não vou parar esse trabalho por aqui Não vou E eu vou repostar, tentar repostar mais dois vídeos para vocês a respeito do Ayrton Senna Ok pessoal? Então, esse vídeo com certeza que você está vendo Infelizmente não era o que eu queria, mas vai chegar primeiro para vocês E esse aqui eu estou cancelando agora Vou editar ele infelizmente Vou mudar o arquivo dele Ver se eu consigo mandar mais rápido para vocês Beleza? Então me aguardem no próximo vídeo Um grande abraço a todos e fiquem com Deus Obrigado por assistir E aí E aí E aí E aí Obrigado.